Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Gente, olha só, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas fragrâncias, porque tem outras, mas aí para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou compartilhar algumas fragrâncias novas na coleção, tá? Com vocês. Fragrâncias por indicação, fragrâncias por ter sido influenciada. Porque vocês pensam que não? A gente que faz vídeo também acaba que a gente é influenciado, tá? Isso faz parte do nosso mundo, né? Esse mundo perfumado, tão gostoso, tão cheiroso, tá? E nós vamos começar pelo Solara, gente. Já ouviram falar dessa fragrância? Eu nunca tinha escutado. Solara da Lomani. E aí, né, eu queria muito, queria não, eu quero e vou procurar o nome da escrita que me falou dessa fragrância. Essa aqui, ó, Solara. Olha só. Gente, deixa eu tirar esse plástico, né? Fica melhor para vocês verem. Eu tinha tirado das outras e esqueci dessa aqui. Gente, é uma fragrância, sim, que eu tô, assim, apaixonada, tá? Eu vou mostrar o frasco para vocês rapidinho. Hoje eu não vou fazer resenha, tá? Só vou compartilhar mesmo as novas que chegaram na coleção. Gente, olha isso aqui. Olha esta beleza. Gente, eu tô assim. Nossa, eu amei a indicação, tá? Eu vou fazer resenha e quando eu fizer resenha, com certeza eu já terei encontrado o nome da pessoa que me indicou. E se você está me ouvindo agora, minha amiga querida, fala para mim aí, oi, Kézia, fui eu, porque aí eu vou saber que foi você. E aí eu vou te dar os créditos por ter me indicado essa fragrância deliciosa, gente. Eu amei, tá? É um floralzão branco. É delicioso, tá, gente? É um perfume muito, muito gostoso. Propício agora para o inverno. E eu vou contar tudinho para vocês na resenha que eu vou fazer dele, tá? Uma delícia. Eu vou mostrar de novo a caixa só para vocês guardarem o nome com vocês, que é o Solara da Lomani, tá, gente? Não é lançamento, mas é um baita de um perfume que eu não conhecia. Estou muito feliz por conhecê-lo agora, tá? Outro, gente, que fui influenciada é este aqui, ó. O Azale. Este aqui, ó. Esta maravilha, gente, da Lalique. Lalique é a marca, tá? Quem me influenciou com essa fragrância foi o Ítalo, tá, gente? Ele é, assim, um cara muito jóia pra vocês porque é muito lindo. Olha que frasco, gente. Que frasco, tá? E o cheiro, então, né? Foi o Ítalo, né, que indicou essa fragrância e eu amei. Amei, mas amei mesmo, tá, gente? Comprei no The Blight, tá? Comprei no escuro e amei. E eu vou fazer a resenha pra vocês dessa fragrância, tá? Não comprem ainda e esperem eu fazer a resenha, tá bom? E aí, se, caso, né, vocês olhem e já gostem do frasco, né? Mas espera só um pouquinho que daqui a pouco já sobe a resenha pra vocês. Aí vocês ficam sabendo, tá? Sobre essa fragrância. Influenciada pela Fernanda Grilo, eu comprei o Miss Carrecel Stella Dusty. Este aqui, gente, tá? Que eu achei, assim, a coisa mais linda. Quando eu vi o frasco, né, na mão dela, eu já gostei, tá, gente? Já me apaixonei, que é este aqui, ó. Miss Carrecel da Stella Dusty. Gente, essa fragrância tem um cheiro delicioso. E aí eu também farei a resenha dela pra vocês, tá? Porque é muito gostosa mesmo. E eu consegui um lote, gente, que não é um lote recente. E eu vou compartilhar tudo isso na resenha com vocês, tá bom? Aqui, ó, Miss Carrecel Stella Dusty, tá? E este daqui, eu fui influenciada pela Kézia Gomes Fragrância. Já ouviram falar? Essa daqui foi eu mesma. Gente, eu fui no Boticário, né, comprar o lançamento, que é o Celebre agora. E eu não tinha o Celebre Sua Força, tá? E eu comprei, gente, e tô usando. E, assim, gostei também, tá? Então, é uma fragrância dia a dia, bem agradável. Olha aqui, ó. Então, também é nova na coleção, porque até então eu não tinha, tá? Então, esses são os meus novos na coleção, que eu quis compartilhar com vocês. E aí, em outro vídeo, eu vou compartilhar as outras, que também estão ali, aguardando pra serem compartilhadas com vocês, tá bom? Mas aí, primeiro sai a resenha dessas. À medida que eu for compartilhando as fragrâncias, eu vou fazendo as resenhas e vou compartilhando, fazendo a resenha. Que é pra não ficar igual eu fazia, né? Que eu fazia uma lixa e eu não conseguia cumprir, porque era muita coisa. Porque no meio disso tudo, gente, tem vários lançamentos, várias fragrâncias pra experimentar, cremes e coisaradas. Então, assim, a gente acaba que se perde. Então, fazendo assim, aí eu consigo compartilhar com vocês não só o que eu adquiri, mas também o cheiro que tem, como que fica na pele. E aí, se vocês tiverem uma inspiração, quiserem uma inspiração, aí vocês vão ter uma boa dica, tá? Pra adquirir um cheiro bem gostoso que pareça com você, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, obrigado pela sua companhia. Muito, muito obrigado mesmo, tá? Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!